Gente, dá uma olhada no T-Rex. Eu já dei ovo pra ele. Eu tô aqui trabalhando e ele fica atrás de mim. Quer mais ovo, T-Rex? Quer mais ovo? Pega. É o último, hein? Chega. Olha que graça. Ele tá muito grande, gente. Tá enorme. É o último, hein, T-Rex? T-Rex.